A 56ª edição da Semana Luiz de Queiroz trouxe ao campus da USP em Piracicaba diversas atividades de natureza acadêmica, científica e cultural. Já nos primeiros dias do evento, uma palestra chamou a atenção pela abordagem diferenciada da vida do patrono da escola e sua esposa. Os pioneiros e seu tempo, o legado de Luiz e Hermelinda de Souza Queiroz foi ministrada pelo professor Jacques Markovitch nas dependências do Salão Nobre da Exalc, no dia 7 de outubro. Professor titular da FEA USP em São Paulo, o professor Markovitch é autor de diversos livros sobre a história dos empreendedores e pioneiros do Brasil, entre eles Luiz de Queiroz. Então acomode-se no sofá e fique ligado, porque está começando mais um Especiais TV USP. Bom, pessoal, boa noite. É com muita satisfação que nós hoje estamos recebendo o professor Jacques Markovitch, que muito gentilmente vai nos trazer a sua palestra intitulada Os pioneiros e seu tempo, o legado de Luiz e Hermelinda de Souza Queiroz. O professor Jacques é professor titular da Universidade de São Paulo e tem se dedicado ao estudo do pioneirismo empresarial, estratégia e inovação com foco no crescimento econômico, na distribuição de renda e na sustentabilidade ambiental. Desde 2002, tem pesquisado as políticas de implantação da convenção do clima com ênfase na redução dos gases de efeito de estufa na atmosfera. Master of Management pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Doutor em Administração pela FEA USP e pós-doutorado pelo International Management Institute, na Suíça. Foi reitor da Universidade de São Paulo, no período de 1997 a 2001. Pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP, de 1994 a 1997. Diretor do Instituto de Estudos Avançados e da FEA USP. Presidente de Empresas de Energia do Estado de São Paulo, o que inclui a SESP, CPFL, Eletropaulo e Congás. E também secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Atualmente, além das atividades acadêmicas, ele é membro do Conselho Superior do Graduate Institute of International and Development Studies, em Genebra. E tem recebido vários reconhecimentos e premiações. Dentre eles, a Ordem Nacional da Região de Honra na França, o Prêmio Jabuti, a Grande Cruz da Ordem de Rio Branco e a Grande Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico. Então, é com muito prazer que eu chamaria o professor Jacques Markovitch para vir até o púlpito e nos brindar com a sua palestra. Eu peço uma salva de palmas. As primeiras palavras são de efusivos cumprimentos aos organizadores da exposição dedicada ao pioneirismo do idealizador da Exalc, Luiz de Sousa Queiroz, sua obra e sua vida numa perspectiva humanista que nós acabamos de visitar. Hoje, no entanto, deslocarei um pouco esse foco, deixando o grande personagem da nossa história, da educação no Brasil, no segundo plano. À frente dele, nós olharemos para o casal, mas especialmente a senhora Hermelinda Otoni de Queiroz. No todo o que pesquisei a respeito de ambos, são raras as referências à Hermelinda, o que de resto é comum em documentos do século XIX, quando ainda não fora programada a emancipação feminina em nosso país e no mundo. Mas as escassas informações recolhidas assemelham-se a prenúncios de uma narrativa em tudo favorável à diferenciação intelectual desta dama do sertão, que, originária do Rio de Janeiro, teve uma contribuição marcante nos futuros de Piracicaba, do Estado de São Paulo e do Brasil. E refiro aos futuros de Piracicaba, porque quando hoje nós testemunhamos a vinda dos novos empreendimentos, vários deles de cunho multinacional, o que nós ouvimos é que a Exalc é um dos fatores determinantes para essa vinda. Quando nós olhamos o desenvolvimento do Estado de São Paulo no setor agro, nós lembramos os futuros construídos pelos dois pioneiros. E quando nós olhamos esse Brasil, com tantos filhos dessa escola exalcianos, na região norte, nordeste, centro-oeste e sul, os futuros estão sendo construídos em escala brasileira. Para iniciar o legado deixado pelos dois, com ênfase à dona Hermelinda, vamos um pouco nos distanciar e nos perguntar, quem constrói o futuro? Quem são os construtores de futuros? E, em seguida, o que são pioneiros e suas utopias? Para, em seguida, olhar para a dona Hermelinda, sua família, seu tempo, sua terra, a inclusão feminina e, finalmente, uma conclusão sobre o futuro com a significativa importância feminina no corpo dissente dessa escola. A construção do futuro é feita por pessoas conhecedoras do entorno externo e sensíveis aos riscos. A dona Hermelinda, antes mesmo de casar, e ela casa aos 24 anos, já tinha viajado para a Europa, para os Estados Unidos e para a Ásia. Era uma pessoa vivendo no Rio de Janeiro, capital do Império, aqui cultivando a cultura monárquica, ela filha de um dirigente do setor ferroviário, um senador, um professor, e, a partir daí, nós teremos uma cultura de sensibilidade às tendências mundiais, mas também aos riscos. Para trazer essa reflexão para hoje, cabe nós nos perguntarmos, por que um conjunto de dez países, que representam menos de 4% da população mundial, detém 26% das 100 melhores universidades do mundo? E quais são esses países? O fato desses países, que correspondem a 180 milhões de habitantes, portanto, menos que a população brasileira, o fato delas deter 26%, 26 das 100 melhores universidades, e por que elas são sensíveis aos riscos e ao custo da inação. Isto é, são países que não postergam para o amanhã uma decisão a ser tomada hoje. Nesses países, nós vamos encontrar a Austrália, próxima da Grande Ásia, especialmente da Indonésia. a Bélgica, que vive no seio de uma União Europeia, ela dividida entre uma cultura flamã e uma cultura francesa. O Canadá, perto do grande irmão do sul para os canadenses, vivendo também duas culturas, mas tendo que afirmar a sua identidade. Singapura, com a Malásia olhando para os seus ombros. A Holanda, enfrentando a sobrevivência a um mundo colonial que desapareceu, ela que também é sujeita às ameaças ambientais, com a elevação do nível do mar, enfrentando e tendo que investir recursos consideráveis. Hong Kong e Taiwan, duas sociedades procurando se proteger da grande China, integrando-se nela, mas ao mesmo tempo querendo preservar a sua identidade. Coreia do Sul, diante da ameaça da Coreia do Norte. Israel, que procura construir o seu futuro, apesar das muitas adversidades. Em o caso da Suíça, um país de quatro culturas, tendo que conviver numa Europa em construção, com oito milhões de habitantes tendo que se afirmar. O que nos ensinam esses países? Esses países nos ensinam que, quando nós temos dirigentes conscientes dos riscos, que transmitem à população os riscos que estão sendo enfrentados, eles estarão preparando o país a um estado estratégico, uma capacidade de reposicionamento rápido, utilizando a inovação, a ciência e a tecnologia para reduzir os riscos que esses países enfrentam. Mas essa é a responsabilidade dos dirigentes, aqueles que percebem o custo da inação. Não é surpresa para os presentes que essa escola resulta dessa consciência dos riscos. Luiz de Queiroz e Hermelinda, tendo viajado pelo mundo, ele, saindo aos oito anos e voltando aos vinte e quatro anos, sabiam o que estava acontecendo no mundo, sabiam da construção de futuros que existiam em outros países. Semelhante a Mauá, que sai expulso da casa da mãe, lá no Rio Grande do Sul, para se tornar um escriturário e, mais tarde, um grande empreendedor, tendo viajado para o Reino Unido e descoberto o que eram as novas tecnologias que poderiam ajudar o desenvolvimento do Brasil. Portanto, é essa consciência dos riscos e a capacidade de perceber tendências que poderá gerar, na mente do pioneiro, a utopia. O que é a utopia? A utopia é uma visão, é um passo além dos conhecidos limites do possível. Como horizonte, a utopia nunca é alcançada. Quanto mais perto dela nos encontramos, mais ela se distancia. Apesar disto, como horizonte, ela está presente para inspirar navegadores em busca de novas rotas a caminho de portos longínquos, aparentemente inalcançáveis. Vamos voltar para 1889, 1890. Quem acreditaria que nós estaríamos reunidos nessa escola, 112 anos depois? Certamente, era uma utopia. Mas a utopia é concretizada por pioneiros. O pioneiro é um navegador que atravessa mares nunca antes navegados em busca de um destino arrojado. Com isso, ele enfrenta adversidades, almeja o ideal de emancipação, realiza sonhos e finalmente torna-se uma fonte de aprendizagem e de inspiração, conquistando uma segunda vida na mente coletiva. É o resultado dos painéis que nós acabamos de ver e de inaugurar. Cada um desses painéis inspira jovens a conquistar horizontes usados. Essas características dos pioneiros resultaram em ensinamentos que inspiram contemporâneos e descendentes. Inspiram para responder aos desafios da modernidade. Eu me refiro a um desafio de termos que produzir ao longo dos próximos 40 anos tudo o que o mundo consumiu durante todo o século XX. Quem serão aqueles que vão aceitar esses desafios? Quem são aqueles que vão aceitar os desafios do uso racional da água e da energia? Quem são aqueles que vão para a região norte para assegurar um desenvolvimento sustentável, preservando a natureza e gerando os alimentos para melhorar a qualidade de vida? Quem serão os Luiz e Hermelinda Queiroz que irão em direção às novas fronteiras para repetir o que foi realizado nesta piracicaba? Como transformar as adversidades enfrentadas na juventude num patrimônio para a construção de vidas significativas? Não deve ter sido fácil para Luiz e Queiroz sair da casa dos pais aos oito anos para morar na Europa. E certamente não foi fácil ficar até os 24 anos e mais difícil ainda voltar para assumir os negócios do Parão de Limeira. Mas ele transformou os desafios num patrimônio. E esse patrimônio passou a inspirar o seu projeto de vida significativa. Por que ir ao encontro do outro para melhor percorrer o labirinto da vida? O que o projeto Pioneiros nos ensina é que esses pioneiros vivem, adentram, saem e voltam para o chamado labirinto da vida. Isto é, aquele espaço onde nós temos que combinar razão e intuição para encontrarmos através dos valores o caminho de saída e voltar novamente para realizarmos projetos ainda mais usados. Os ligados dos pioneiros revelam que eles souberam conciliar dois tempos. O tempo da urgência e o tempo da relevância. O tempo da coruja e o tempo do falcão. O falcão reagindo rapidamente às oportunidades, mas a coruja refletindo, utilizando o mínimo de energia para se alimentar. Eles também harmonizaram a lógica de resultados com a lógica de valores. Construíram um futuro pré-determinando o seu destino, confirmando que o enfrentamento de adversidades forja a perseverança e a habilidade de conviver com a incerteza. Vamos agora visitar Ermelinda e sua família. Uma das fontes de pesquisa para compreender as relações familiares é constituída por 41 cartas particulares escritas no último quarto do século XIX pelo casal Cristiano Benedito Otoni e Bárbara Balbina de Ararujo Maia Otoni. Essas cartas foram escritas aos seus netos Misael e Cristiano, filhos dos barões de Madalena. Estas cartas foram estudadas na obra denominada Fatos Linguísticos em Cartas Pessoais do Século XIX pela professora Célia Regina dos Santos Lopes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessas cartas Luiz de Queiroz é lembrado como o filho mais próximo do velho Otoni. As cartas citam isso e agradeço a Carmen por ter encontrado e encaminhado essas cartas através inclusive da gentileza do professor Locke. E na carta Luiz de Queiroz é descrito da seguinte forma um patusco uma figura alegre tão disposto sempre a brincar com os seus sobrinhos. Na pequenina piracicada da sua época uma das poucas mulheres a se destacarem vinha a ser a esposa de Luiz de Sousa Queiroz. Hermelinda Otoni de Sousa chamada pela irmã a tia Nininha nasceu no dia 1º de março de 1856 no Rio de Janeiro e era a quinta filha do casal Otoni. Luiz nascido em São Paulo em 1849 seguiu para a Europa aos 8 anos de idade e retorna aos 24 anos de idade para assumir os negócios do Barão de Nimeira. Hermelinda e Luiz se casam em 28 de agosto de 1880 ela com 24 anos de idade e ele com 31 anos de idade. A historiadora doutora Marie Perecin registra na sua obra denominada Os Passos do Saber o presente de casamento que foi oferecido à esposa. Um belo carro de tração animal adquirido em Paris o qual entre aspas sacudiu a cidade de Piracicaba. Após o casamento Hermelinda continua suas viagens ao exterior visitando por várias vezes a irmã em Paris. Antes do casamento ela já tinha viajado pela Europa Estados Unidos e Ásia e tinha por causa dessa sensibilidade um temperamento de independência. Não apenas andava pelas ruas de Piracicaba na companhia constante do seu marido comportamento inusitado naquele tempo como também se casara com ele contra a vontade da sogra. A oposição da sogra nasceu porque uma das irmãs de Luiz de Queiroz Paulina havia se casado com um dos irmãos de Hermelinda e ambos pasmem se desquitaram naquela época. Havia também possíveis considerações financeiras envolvidas nessa história tanto assim que por imposição da baronesa de Limeira a sogra a união foi celebrada em regime de separação de bens. Seja como for todas as precauções se revelaram supérfluas pois no dizer dos seus próximos o casamento de Luiz de Queiroz foi modelado. Uma das irmãs mais moças de Hermelinda Teodósia Otoni de Castro Maria confiaria ao historiador Edmar José Quiel abre aspas os dois se adoravam apesar da diferença de gêmeos ela muito séria piedosa mulher exemplar ele alegre brincalhão gostando muito da mocidade fecha aspas vamos agora falar um pouco do engajamento da dona Hermelinda no grande projeto essas primeiras informações e algumas outras que se seguirão foram recolhidas em trabalhos diversos do mesmo historiador Piracicabano no ensaio que abre a edição comemorativa do cinquentenário da Exalc Edmar incorpora na revista O Solo o depoimento da irmã Teodósia e acrescenta abre aspas dona Hermelinda acompanhou e incentivou seu esposo em todas as suas realizações foi a sua colaboradora dedicada e desinteressada ajudando até com sua fortuna particular as empresas do marido na morte de Luiz de Queiroz não tendo ele deixado o testamento sua fortuna passou para as mãos da sogra com exceção da companhia de força e luz que foi por ela cedida da viúva conta-nos outra pessoa da sua família que alguns anos após a morte do esposo voltou a viúva à Europa e percorreu todos os lugares que visitara em companhia dele e que nos restaurantes pedia sempre o que se lembrava dos mesmos pratos apreciados juntos quando da sua viagem cabe lembrar que o exemplo paterno inspirou mais ainda Hermelinda ela teve esse exemplo em casa o que ajudou a apoiar o empreendedorismo do marido Cristiano Otoni seu pai nascido em Minas Gerais em 1811 foi também um empreendedor foi responsável por uma das nossas mais extensas ferrovias a central do Brasil só dispunhamos na época de duas estradas de ferro ambas de pequeno porte uma de Mauá até Raiz da Serra de Petrópolis com 18 quilômetros de trilhos e a outra entre Recife e Água Preta com 27 quilômetros sendo que o primeiro trecho inaugurado da via no caso da via da ferrovia Dom Pedro II que tinha 48 quilômetros O pai de Hermelinda professor senador e engenheiro presidiu essa companhia durante o planejamento e a execução do projeto distinguiu-se no setor de transportes percorrendo um dos itinerários percorridos pelo Visconde de Mauá o desbravamento dos caminhos de ferro em nosso país veja portanto o caldo de cultura no qual Hermelinda nasce e constrói a sua matriz de reflexão já é um espaço onde se discute os temas políticos do império da monarquia e mais do que isso a discussão da expansão da infraestrutura em um breve trabalho de pós-graduação do aluno Marcelo Cachione na faculdade de arquitetura e urbanismo da USP está registrado que após a morte de Luiz de Queiroz em 1898 sua esposa Hermelinda assumiu os negócios mesmo morando em São Paulo após 5 anos em 1903 foi fundada a empresa elétrica de Piracicaba em edifício no Largo da Matriz com a finalidade de fornecer força e energia à cidade de Piracicaba cuja força matriz era gerada pela queda do Rio posteriormente essa empresa foi integrada à Companhia Paulista de Forcelus outra fonte de breve memória de Hermelinda que trago aqui como incentivo à tentativa biográfica mais longa e mais densa foi o manuscrito referido em discreta nota de pé de página no livro de Joseph Love A Locomotiva São Paulo na Federação Brasileira tal documento era uma autobiografia escrita escrita à mão e depois digitada e datilografada por Eugene Davenport e depositada no acervo bibliográfico da Universidade de Illinois nos Estados Unidos numa de suas viagens aos Estados Unidos Luiz de Queiroz contrata e a professora Marley detalha a data foi no dia 4 de setembro de 1891 a vinda do professor de agricultura da Michigan Agricultural College Eugene Davenport que mais tarde chegaria a reitor da Universidade de Illinois no mesmo ano Luiz de Queiroz contratou em abril também de 1891 o arquiteto Alfred Hutchins que resultou o trabalho dele no Shore Description of the Building Proposed Agricultural College to be erected em Piracicaba 1891 durante um ano Davenport deveria supervisionar a construção do edifício gerenciar a fazenda conceder orientação e assistência nos programas de estudos deveres dos alunos seleção dos professores da escola agrícola que daria origem a Exalc até recentemente sabia muito pouco sabia-se muito pouco sobre a estada de Davenport no Brasil a nota de pé de página que nos levou ao seu manuscrito foi altamente reveladora a parte referente ao Brasil no manuscrito se estende por 74 páginas e relata sua estada iniciada em 5 de novembro de 1891 nesse dia ele desembarcou com sua família no Rio de Janeiro vindo dos Estados Unidos passando pelo Equador foi no dia 23 de outubro passando por Belém do Pará descendo por Recife chegando no Rio devia ir para Santos só que Santos tinha dois problemas um congestionamento de navio sem navios esperando para debarcar a sua mercadoria ou para carregar veja a semelhança e as questões de doença isso fez com que eles decidissem em vez de seguir a viagem sair do Rio onde estava a Dona Hermelinda na casa da família ela chegou lá uma semana antes e vir então de trem para cá o que obviamente gerou problemas que ele relata no seu diário porque precisava descarregar as malas que estavam previstas ir até Santos e aí ele descreve de uma forma muito jocosa as dificuldades burocráticas para descarregar as suas malas do navio e não seguir em viagem diretamente na ocasião Hermelinda Queiroz recebe pessoalmente Davenport sua esposa e os pais do Davenport que vieram juntos acompanhando-os primeiro até São Paulo e depois vindo até Piracicaba em grande parte desse desse documento são impressões de um viajante aparentemente mais interessado em relatar os usos e costumes da terra do que tratar das tarefas para as quais foi especialmente contratado é bom lembrar o contexto da primeira república é de 1891 foram períodos altamente turbulentos esse ano de 1891 havia um esforço de estimular o então ministro da fazenda Rui Barbosa ofereceu um amplo crédito para investimentos industriais que tinham como contrapartida a moeda emitida livremente por alguns bancos do Brasil o crédito fácil permitiu a criação de inúmeras empresas fantasmas criando parte da especulação nas bolsas de valores em 1891 nesse ano os preços das ações envolvidas nessa política de especulação sofreram sofreram forte queda gerando a falência de muitos bancos e de muitas empresas lembram o que aconteceu no mundo em 2008 além da crise interna o ensinamento também fez com que a cotação da moeda brasileira caísse significativamente aumentando a inflação e obrigando o Brasil a fazer novos empréstimos no exterior a crise só foi de fato contornada durante o governo de Campos Salles quando foi instaurada uma forte política econômica de contenção de emissão de moeda aliada ao incentivo do crescimento industrial no país eu cito essa referência para entender não só o contexto político de adversidade ao projeto Luiz de Queiroz mas o contexto econômico que também era adverso a construção de um projeto tão usado durante toda a estada de setembro de 1891 a abril de 1892 Davenport morou na sede da fazenda São João da Montanha que Luiz de Queiroz arrematara pouco antes em asta pública para instalar a sua escola a propriedade agrícola media enfim os tamanhos são conhecidos eu vou passar isso ficará no texto a sede ninguém melhor do que vocês conhecem ela era centenária com paredes externas que ele descreve com muito detalhe e durante essa descrição da terra ele tem anotações sobretudo pitorescas como por exemplo o hábito de servir a qualquer pretexto café negro como a noite amargo como a morte doce como o amor e quente como o inferno essa era a nota que ele fez nessas suas memórias e ele destaca a grande quantidade de produtos importados da época ele relata um jantar especial em homenagem ao aniversário do pai quando ele anota que a única matéria-prima brasileira era o frango a batata era portuguesa a manteiga dinamarquesa o pêssego da França e o pão feito com farinha dos Estados Unidos que era um contraste ao cardápio dos trabalhadores que sofria de extrema monotonia que ele também descreve os trabalhadores saiam às cinco da manhã para o campo em jejum e assim permaneciam até às nove horas quando recebiam um prato de feijão sem arroz nem farinha nem fubá trabalhavam novamente até às três da tarde quando voltavam para a sede e recebiam outro prato exatamente igual muitos preferiam permanecer nos campos onde jantavam roletes de cana cortados da plantação mais próxima é possível que Davenport tenha planejado escrever outro trabalho sobre suas atividades e certamente ele saiu frustrado por não ter executado todo o seu projeto com exceção de Luiz de Queiroz e sua esposa a quem Davenport não regateia cumprimentos tratando Luiz de Queiroz de homem notável e ela abro aspas como intelectualmente ainda superior ao marido veja esse ácido comentário do Davenport quando ele diz que poucos homens e mulheres parecem cair nas graças do agrônomo americano os elogios eram somente para o casal e ele tem essa referência elogiosa a Dona Hermelinda ele realça a cultura geral de Hermelinda e seu interesse pelo êxito do marido como empreendedor Devenport registra a presença da senhora Queiroz na mesa de jantar isso não era comum na época ela participava do jantar e da discussão numa época quando abre aspas lugar da mulher é na cozinha esse era o contexto do momento estávamos portanto muito longe da emancipação da mulher nos moldes hoje conhecidos Hermelinda era uma mulher à frente do seu tempo quando Devenport chega por aqui ele anotou que Piracicaba era uma típica pequena cidade brasileira à beira de um rio de correntes rápidas havia uma igreja e uma escola da Methodist Church South sediada no município há muitos anos a responsável era a senhora Martha Watts de Louisville, Kentucky que mais tarde visitaria os Devenport lá no Maple Lodge para os trabalhos junto à Michigan Agricultural College o manuscrito registra que naquela época havia duas classes de pessoas os ricos e os pobres não havia classe média exceção feita a alguns visitantes como os Devenports a maioria dos trabalhadores era formada por negros que tinham sido escravos até dois anos antes com referência às mulheres Devenport escreve no seu diário aqui mulheres não têm status women have no standing as such em seguida acrescenta uma queixa que ouviu de Hermelinda sobre este ambiente de discriminação um homem em casa para ter uma boa servente a man marries to get a good servant nas palavras da senhora Queiroz Hermelinda Otoni era uma distinta mulher mas incisiva quando necessário ainda com relação a questão de gênero Martha Watts contava a Eugene Devenport que o presidente Prudente de Moraes então vice-presidente da república teria lhe confidenciado você senhora Martha Watts está fazendo um ótimo trabalho como missionária mas como político por você ser mulher se eu encontro na rua não se surpreenda se faço como se não a reconheço era a relação de da condição feminina dessa época o que vai explicar muito da ausência de registro sobre o papel da esposa na construção do projeto os Queiroz eram muito atenciosos com Emma que era a esposa de Devenport e isso ele reconhece no seu diário com exceção das senhoras e senhora Queiroz ele escreve não lembro de ver um homem com sua esposa caminhando lado a lado na rua trata-se de um mundo de homens e poucos brasileiros teriam sua esposa na mesa para as refeições casal generoso e pleno de energia fizeram o possível para assegurar nosso conforto e viabilizar o projeto que nos trouxe para esta terra Devenport descreve ao longo de quase 30 páginas a casa dos Queiroz os hábitos diários a moeda em uso e seu valor os feriados o clima as plantas as frutas os pássaros os insetos a terra a agricultura para finalmente abordar o projeto da criação da escola a primeira tarefa declarada no diário é a construção da casa do diretor da escola e em seguida dos demais edifícios da escola está no relato que com a demissão do presidente da república e o estado de São Paulo foi incapaz de manter sua promessa de assumir a criação da escola estava claro que o senhor Queiroz estava chegando ao limite dos seus recursos e Devenport então conta com destaque os conflitos entre a monarquia e os republicanos até a expulsão de Dom Pedro II em 15 de novembro de 1889 que marca a proclamação da república acompanhada por uma inflação galopante Devenport observa que havia indicadores de que Luiz de Queiroz estava no limite dos seus recursos ele construía simultaneamente uma usina de geração de energia e uma escola prática de agricultura para isso vendeu sua tecelagem de algodão sua linda casa a mais bonita residência privada da região e em seguida seguiu para o Paraná para registrar terras em seu nome veja que foi aí que a Dona Hermelinda também compareceu com parte dos seus recursos para ajudar nesses projetos sua perspectiva de deslanchar a construção da escola a empreitada dos visitantes foi concluída antes do prazo acordado e no dia 20 de abril de 1892 os Devenport se despediram dos amigos brasileiros como resultado de um entendimento mutuamente acordado com a família Queiroz retornam ao Rio com uma parada em São Paulo para embarcar com destino a Inglaterra para o porto de Liverpool o que foi feito nessas considerações é um resumo dessa pequena história que já foi abordada em outras circunstâncias em outras obras mas cheguei à conclusão de que era necessário uma versão mais extensa e com maior participação de Hermelinda e o que nós acabamos de fazer ela sobrevive ao marido e ela vai testemunar então a criação da escola a inauguração das instalações e até 1936 acompanha essa evolução vamos falar agora da inclusão feminina lembrar o que é a Exalc de hoje a presença feminina na Exalc de hoje e como essas reflexões podem ajudar a construir o futuro Norberto Bobbio fez numa só frase o resumo de todo um processo de civilização ao dizer que a única revolução mundial de todos os tempos foi a revolução feminina surgida nos anos de 1970 durante séculos anteriores o poder do homem sobre a mulher não sofreu contestação ou revisão em profundidade esse domínio manifestou-se sobretudo no plano intelectual o controle masculino bloqueou o acesso da mulher à instrução que é uma decisiva condicionante de liderança ou de igualitarismo as mulheres restou permitido no máximo frequentar colégios religiosos em cursos raramente mistos pode parecer que isso é universal eu acredito que os que acompanham a evolução mundial as tendências mundiais sabem ainda que existem largos segmentos da população mundial que vivem nas condições que nós vivemos antes da essa inserção dessa inclusão da mulher na sociedade a exclusão feminina é certamente uma das explicações para o atraso intelectual de que ainda padecemos um pouco antes dos fatos aqui comentados no decorrer de 1867 a carioca Maria Augusta Generoso Estrela foi a primeira mulher brasileira a receber um diploma de nível superior ela conseguiu formar-se mas em Nova Iorque porque pasme no Brasil o ensino superior era simplesmente proibido para mulheres hoje contemplando o avanço conquistado na segunda metade do século XX é possível refletir sobre o impacto desse bloqueio na expansão do conhecimento e do saber incalculável por numeroso e jamais quantificado quanto foi esse desperdício de inteligência que esse hábito ocasionou culpa de quem? culpa do tempo e dos costumes não há homem que se possa responsabilizar individualmente por seguir uma trilha imemorial culpados foram os estados ignorantes que se negaram a enxergar a outra metade da espécie humana tão capaz quanto a outra de contribuir para o fortalecimento do saber salvo as exceções de sempre a mulher era glorificada em cárceres privados com o beneplácito das rainhas dos lares essa era a terminologia e outras conversações retóricas elas sofriam em silêncio esta punição sem causa se tivermos de escolher o fato mais auspicioso do século passado será o ato de consciência apontar a igualdade de gênero conquistada nos anos 70 sabe-se hoje da coadjuvação de mulheres nas histórias particulares dos empreendedores e pioneiros como foi o caso de Hermelinda e Luiz de Queiroz o certo porém é que nenhuma daquelas parceiras de vida compartilhou dos negócios que eles comandavam de uma forma visível e explícita raramente aparecem lideranças femininas que tenham alterado tal patriarcado empresarial só muito além do tempo em que os seus atores viveram o empreendedorismo brasileiro firmou-se como atividade sem barreiras de gênero e quando vieram esses novos tempos tudo aconteceu de forma impactante e revolucionária o maior saldo social da segunda metade do século XX foi dado pelas mulheres elas conquistaram a partir dos anos 70 largos e imagináveis espaços toda a sociedade em qualquer país do mundo foi varrida por estes movimentos progressistas que não para de evoluir exceção daquelas sociedades onde por um fundamentalismo religioso não permite esse acesso e nós vamos encontrar então dados do Global Entrepreneurship Monitor e os dados das universidades brasileiras onde a presença feminina se torna cada vez mais importante com a ajuda da equipe que colabora com o professor Caixeta eu tenho aqui os dados da Exalc eu comparei 92 com 2012 veja que nós estamos falando de um período curto da história em 92 em 1992 graduaram-se 179 alunos me refiro a graduação 28% de mulheres em 2012 graduaram-se 382 alunos dos quais 42% de mulheres vejam que na graduação nós migramos de 28% para 42% na pós-graduação em 1992 foram 138 mestres e doutores 37% eram mulheres em 2012 dos 303 33 pós-graduados 48% são mulheres chegando quase a metade de mestres e doutores a universidade como reduto masculino é um mito que se desfez completamente em 1970 quando se intensificavam na sociedade as lutas pela afirmação feminina o percentual de mulheres entre alunos formados em cursos superiores era de 25% hoje elas ultrapassam a barreira dos 50% a realidade brasileira que está longe de ser igualitária por gênero caminha celeramente para essa maior inserção faz-nos pensar mais uma vez na ausência das mulheres entre os pioneiros do desenvolvimento nacional retratados nas várias histórias de pioneirismo o quanto eles teriam fossem outros os costume aproveitado este vasto potencial de inteligência então usado apenas em teares de tecelagens ou no trabalho doméstico inteiramente à margem da produção hoje na era do computador quando não há mais necessidade de força física a presença da mulher se torna cada vez mais visível eu quero concluir essas reflexões tendo começado com uma pergunta quem constrói o futuro e a construção do futuro decorre de uma apreensão de tendências e uma sensibilidade aos riscos essa construção de futuro depende portanto de jovens indo ao encontro da realidade convivendo com o mundo real indo ao encontro do outro desenvolvendo sua sensibilidade pela diversidade cultural foi o que Hermelinda fez por decisão dos pais numa época onde ainda essa mobilidade era limitada mais do que isso nós perguntamos o que são pioneiros pioneiros são pessoas que constroem utopias e que perseguem essa utopia até a sua viabilização mesmo se ela se distancia durante todo o período do século fim do século 19 século 20 início do século 21 era tipicamente uma atividade masculina hoje nós podemos ver no cenário brasileiro várias lideranças femininas assumindo o mundo empresarial algumas são mais visíveis do que outras uma obra chamada Elas empreendedoras escritas por alunas da universidade mostra bem a trajetória dessas mulheres que assumem responsabilidade de empresárias e pioneiras olhamos para o papel que Melinda Queiroz desempenhou certamente é o início de um estudo nós não ambicionávamos aqui trazer uma reflexão concluída o que fica claro através dos documentos disponíveis a tese de doutorado da professora Marli as cartas que nós conseguimos obter cópia para poder ler o manuscrito do Davenport os historiadores de Piracicaba que ajudaram a construir esses painéis que poderão se constituir na semente de um memorial conforme a professora Marli descrevia esse memorial como um espaço vivo de pesquisa e de transferência de conhecimento para inspirar jovens através daqueles que construíram esse legado e a justiça que deve ser feita e falar do casal mesmo que ela tenha sido mais discreta do que ele na percepção da construção desse projeto as jovens graduandas e pós-graduandas da Exalc quero lembrar que elas são herdeiras do sonho de Luiz de Queiroz e do sonho de Hermelinda este sonho teve no recesso do lar a primeira confidente dos êxitos e frustrações do grande empreendedor rica e bem-nascida dona Hermelinda falava idiomas possuía uma sólida cultura que a diferenciava de outras mulheres da sua época não tendo completado o ciclo formal de estudo pelas razões já expostas e também para casar-se e dedicar-se às atividades domésticas ela completou sua formação intelectual com leituras e viagens no Brasil e no exterior inclusive em companhia do marido ela vivenciou intensamente desde cedo o seu entorno próximo imediato indo ao encontro do outro foi nesse convívio amoroso estimulado por tantas afinidades que se desenhou na vida em comum a ideia de construir o futuro hoje desfrutado pelas alunas da Exalc entendo como justo que a partir de agora quando reverenciarmos o pioneirismo de Luiz de Queiroz em seus esforços para a viabilização da Exalc partilhemos essa homenagem com Hermelinda Otoni de Queiroz sua companheira de vida e de sonho muito obrigado aplausos 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 Aplausos